É onça mesmo, onça, onça, onça. Bom dia pessoal, 4 horas da manhã aqui no Pantanal. Lembrando tá gente, são 4 horas da manhã de Brasília, tá? Melhor dizendo, 4 horas da manhã de São Paulo. De São Paulo, mas aqui no Mato Grosso é 1 hora a menos, ou seja, são 3 horas da madrugada. E esse é o horário que eu tô levantando pra começar aqui os trabalhos, tá gente? Então, estou aqui no Pantanal, aqui na Serra Pantaneira, na área de onça. Na verdade não era nem pra eu estar levantando essa hora de madrugada, pois é uma área de alto risco, de ataque de onça. Então, realmente, mas eu pensei, eu não tenho opção. Se eu levantar muito tarde, se eu esperar clarear pra resolver as coisas, pra começar a guardar as coisas, vai atrasar as pedaladas. Então, eu não vou conseguir a meta do dia. Então, eu não tenho pra onde correr, tenho que acordar cedo. Vamos lá. Então, eu vou preparar um café rapidinho, guardar tudo e pegar a estrada. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui no início do trecho da 070 aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Vamos nessa. Muito fluxo de caminhão. Uma rodovia nesse ponto muito intensa, muitos veículos, muitos caminhões. Mas vamos lá. O mais importante é ficar atento a todos os pontos. De todos os lados. BR-070, quilômetro 499. Já peguei volumes de veículos muito mais intensos. Bom, parece que vai dar uma trégua aqui de alguns segundos. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo acessar a rodovia. Vamos nessa. Preparando pra acessar a rodovia. Último carro. Bom, pessoal, eu ia aqui desde o município de Cuiabá, a capital do Mato Grosso. E entro aqui em Vazia Grande. Adiante, está a ponte sobre o rio Cuiabá. Usando a ponte, já estarei em Vazia Grande. Essa é a BR-070. Uma BR, de fato, muito desafiadora, muito complexa. Mas faz parte da jornada, das aventuras. E vamos lá. Vamos seguir em frente. Bom, gente. E esse é o rio Cuiabá. Dividindo aí os dois municípios. Um rio impressionante, enorme. Olha aí, ó. As duas pessoas moram ali, ó. E tá aí. Aquele morro lá também, bem interessante. Essa ponte tem 312 metros de comprimento. Enorme. E tá aí. Olha só o rio. Deve ter peixe grande aí, gente. Deve ter bastante peixe por aí. Lá ao fundo está a metrópolis Cuiabá. A cidade, né, gente? Os prédios. Tem essa outra parte do rio, ó. Que tem aqueles aliviões ali, ó. Ou pequenas ilhas ali no centro do rio. De fato, bem bonito. De fato, bem bonito. Bom dia, gente. Lá está a nossa bike nos esperando. Estou aqui nesse posto. Esse posto, ele fica bem aqui no acesso à nossa sede do livramento, aqui no Mato Grosso. Deu uma parada ali pra tomar um café, né? E também... Na verdade, eu não fui tomar um café exatamente. Eu fui enviar um vídeo. Mas aí eu sempre compro um cafezinho pra dar aquela disfarçada, né? pra não ser tão cara de pau assim. Pessoal, olha que detalhe super bacana aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Essa área aqui é a área do Pantanal, sabia? É. É a área do Pantanal. Ó, restaurante, lanchonete Pantanal. Tudo aqui é Pantanal, gente. Por que que aqui é Pantanal? Porque estamos no acesso da região. É um dos principais acessos da região. Ou talvez o único acesso da região do Pantanal, tá, gente? Então, vou mostrar ali um pouquinho pra vocês. Tá bem frio hoje. Aqui, ó. A galera vem de lá. Vem de lá. Aí eles entram aqui, ó. E aí temos ali alguma placa bem interessante. Então, aqui é a área de onça, tá, gente? Aqui é a área de onça aqui. Pantanal inspira onça. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Um detalhe bem bacana. Ah, então vou tomar um cafezinho logo cedo. Ó, ali adiante, temos ali, ó. A MT-060. Vou mostrar ali pra vocês. Eu parei nesse posto também, pessoal. Porque agora... É... Porque agora eu vou... Eu vou pegar a estrada. Pegar ali a rodovia pra Cáceres. Né? E... Essa rodovia também é bem interessante, a 070. Pois ela vai conectando a vários lugares aqui Do extremo oeste do Brasil, né? Então, temos ali, ó. A MT-060. A MT-060. Que é a rodovia José Monteiro de Figueiredo. Tá vendo, ó? E ali temos... E ali temos, ó. Nossa Senhora do Livramento, 12 quilômetros. Poconé, 75 quilômetros. E rodovia Transpantaneira, gente. Esse que é o detalhe importante, ó. Transpantaneira. A 77 quilômetros. Bem perto. Bem pertinho mesmo. Oi, pessoal. Tô aqui na... Na Serra Pantaneira. E, ó. Tem uma onça bem ali, ó. Enfim, vamos seguindo viagem. É, garoto. Não é fácil, não. Até o motociclista vai lá ver, ó. Doideira. Doideira. Tava bem perto do meu campo. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos todos seguindo, tentando. Nessa longa estrada da vida. I'm a try. I try my best. Eu lamento profundamente, né? Porque é uma realidade... Que não é boa de se ver. Um ser ali, deitado. Né? Que não vai... Vai se mover. Mas, é... É fazer o quê? É a natureza. É o mundo. É a vida. E acontece. Bom, pessoal. Com relação àquela onça lá... É lamentável. O ocorrido ali. Eu passei do lado, olhei assim pra ela, assim... Me parecia ter uns quatro, cinco meses. Bem nova. Né? E provavelmente um carro... Ou um caminhão... Chegou nela. Né? E eu também já observei como que eles atravessam a pista. Já digo, eu tô de bike aqui, ó. Eu olho adiante, eu vejo alguns animais atravessando a pista. E eu também já presenciei. Eles atravessam a pista, assim, sem nenhum cuidado. É como se estivesse saindo da cozinha, da casa... Ah, quatro. Atravessa do nada. Não para pra olhar nada. Eles simplesmente... Eles simples... Todos eles. Eles simplesmente... Chegam na pista e atravessam. Se tiver... Trezentos caminhões vindo... Eles... Ai, velho. Esse que é o ponto triste. Eles atravessam. Isso é pra você ver o tamanho da inocência. Mas, gente. Quando eu puder evitar... Evitem, né? Se ver de... De... Ai, para. Para, para. Se puder evitar... Fica atento quando vê. Desvia. Mas, com segurança também, né? Todos... Todos... Com muita cautela e segurança, né, gente? E é isso. E evitar, né? A perda. Vamos lá. Vamos seguindo. É triste. Mas, é a realidade da vida. Isso daqui é a Serra Pantaneira, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, sou a Tryon, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Camping Toca da Onça. É isso aí, gente. Estou aqui no Mato Grosso, no município de Poconé, aqui na região oeste do estado. E, sinceramente, uma experiência bastante interessante, pois eu estarei acampando aí, literalmente, em uma região onde há uma alta concentração de animais silvestres, especificamente a onça pintada, tá, gente? Então, realmente, pode-se dizer, trata-se de uma toca da onça, né? Olha só, é uma área cercada de pedras, né? Uma área cercada de pedras, de árvores. E eu estou, pode-se dizer, dentro de um, talvez um pequeno buraco, né? Um pequeno declivezinho aqui. E estou aqui preparando um arroz, ó. Estou aqui preparando um arroz com pimenta, um arroz com pimenta, malagueta, cuminho e está bem cheiroso isso daí, né, gente? Tem bastante mosquito, deixa eu botar aqui o gorrozinho. E, pessoal, então está aí, a barraca está montada. Já preparei ali a frunzinha, o kit de café, o arroz. Já botei o couro ali no chão, ali, ó, para deixar bem quentinha a barraca. E, de fato, é uma expectativa aí interessante realizar esse camping. Essa daqui, essa região aqui de Poconé é na Serra Pantaneira, tá, gente? É na Serra Pantaneira. E, de fato, é um ambiente que inspira aí muita vida selvagem, né, gente? Interessante isso. Então, lá está a bike, deitadinha no seu canto. Como sempre, essa é a vantagem da bicicleta. Você pode adentrar em qualquer lugar com ela. E não precisa ficar preocupado, hein, em achar um local apropriado tanto para você quanto para a moto. Então, a bike, ela já está meio que preparada para qualquer tipo de terreno. É claro que, não podemos ignorar, que envolve um esforço muito maior, né, gente? Você pedalar. Então, está aí. Agora, eu vou preparar a janta, depois um cafezinho. Dar aquela descansada e, amanhã bem cedo, partir para Jacobina, que será aí, no caso, a próxima cidade que nós devemos estar chegando aqui no Mato Grosso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.